Olá amigas e amigos do YouTube, tudo bem? Hoje vai ser um vídeo muito, muito, muito especial porque eu vou abrir com vocês as minhas frentas do dia da criança. Mas antes é deixar o vosso like, inscrevam-se no canal e apertem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. E agora vem o Ney comigo nesta aventura. Eu estou aqui na companhia da minha mãe. Olá amoritos da tia Deia. E na companhia do meu Max. Maxizito, pequenito, pequenito. Muito fofito. Então vamos lá. Eu vou ajudar a Leonor a abrir. E é da Shein, amiguinhos. E é da Shein, foi coisas que a Leonor pediu. Porque assim, amiguinhos, a Leonor já não é mais uma criança. A Leonor agora é uma pré-adolescente. Daqui a nada e entra também na adolescência. Mas ainda faltam os aninhos. Então vamos lá. É assim, a mãe já tinha aberto só para ver se tinha vindo direitinho. O que será, amiguinhos? Está quase fechado. O que será, amiguinhos? Tem aqui uma caixa branca muito suspeita. Será que veio aquilo que tu pediste e querias? Mostra, mostra, é muito pequeno, mas só. E é tie-dye. Sim, eu acho que são mestres de sapatilhas, não é? É, sapatita, sapatilha, sapato. Sim, amiguinhos, tie-dye. É muito chido, vai combinar com toda a minha roupa que eu tenho ali, não é? Tie-dye. Vocês sabem que eu já fiz um vídeo e se vocês não viram vai estar aqui em cima no Skype. O vídeo é mostrado as tuas prendas de aniversário. Sim, porque vai combinar com toda a minha roupa. Um já está. Uhul! Ah, e também podes. Ah, vou buscar aquilo. Aquela prenda que faltou. Sim, amiguinhos, falta lá uma prenda do meu vídeo e a minha mãe vai lá buscar. Que é o perfume. Sim. Ah, e amiguinhos, então podem seguir o meu canal no Facebook, no Twitter, no TikTok e no Instagram. Vamos aguardar pela mami. E lá que está ali. Onde é que está a mami? Ela sumiu. E ela está aqui de volta. Mas isto vai ficar para o fim. É, mas vamos mostrar. Ele já foi aberto e eu sim, amiguinhos. Porque ele foi para nadar-nos mas só chegou depois. Ah, fashion. Fashion. Muito chico. Ah, olha outras. Ai, amiguinhos. Eu queria muito, muito este tipo de sapato. Mas são libeirinhas, assim leves. Sim, são muito leves. Loves. Muito loves. São muito leves e eu acho que têm luzinhas nestas. Não. Não, não. Ai, parece amiguinhos. Não, não tem luzinhas. Não, é o efeito das coisas. Eu já nem sei o que é que podia. Já. Estas chaves, lembras? É. Estas vieram assim. Mostra que podes tirar o sapinho. Uhul. Olha aquelas saquinhas assim de abrir. É. É como na reina mesmo. Estas vieram assim porque é mesmo para o verão. Sim, amiguinhos. Estas aqui é mesmo para o verão e eu adoro. Tem tipo aqueles efeitos assim coloridos. Eu ando coisas coloridas e vocês já sabem. Não. Sim. E são muito leves. Sim. Estão todas leves. Já estamos a chegar ao verão, não é? Já chegamos neste caso. E eu vou ter que buscar o meu telemóvel para mostrar ao dano vinte. E está, o sapinho vazio. Tadam. Tchau. E agora as faixas é que vem assim um bocadinho. É uma sedentas. Isto vem de fora. Uhul. É uma sedentas. Que lindas. Eu queria muito, 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 muito estas sapatilhas. Isto aqui, claro, temos que pôr direitinho. É. É muito lindo. Tem rosa, dourado e verde. É assim umas cores. É. É, amiguinhos. Eu adoro a combinação. É muito lindo. Eu vou buscar então o meu telemóvel que é para explicar aos amiguinhos de onde mandamos vir o perfume. É de uma amiga minha de extrema confiança e é um perfume maravilhoso, amiguinhos. Cheira muito, muito bem. É um perfume assim muito soft. Não é enjoativo, não é. Podem oferecer às vossas mamãs, a pedido de aniversário, quem quiser andar toda perfumosa. Perfumada. É perfumada. É que é bom português. Mas ali não precisava e eu também posso usá-lo para mim, se quiser. É uma maravilha. Recomendo a 100%. Vou buscar o meu telemóvel e vou mostrar. E mais uma vez vamos aguardar pela mami. Aqui já vai voltar. Eu vou fazer aqui uma magia. Um, dois, três! Apareceu! Eu sou a melhor mágica do mundo. O que eu quero mostrar aos amiguinhos é, porque quem quiser encomendar amiguinhos, pode ser pelo Facebook, é mesmo o Facebook pessoal dela e eu vou-vos mostrar aqui. Basta mandarem uma mensagem para o Facebook e encomendar os vossos perfumes. Ela é uma pessoa de cinco estrelas, de extrema confiança e eu recomendo a 100% é seguir Patrícia. Dá para ver? Facebook dela. Podem encomendar por lá. E agora claro, vou mostrar-vos o perfume. Já não está na caixinha, como eu disse amiguinhos, a Lena já usou boas vezes pelo menos, mas vinha na caixinha. Vamos lá. Manda lá. Senhor, perfume prové! É. E aqui diz... Deve ser baunilha... Baunilha, pera... Aqui diz vanila, pera e chocolates. É baunilha, pera e chocolates. Acho que vai para ver. É este. Vem numa caixinha branquinha. Também tem para o homem amiguinhos e amiguinhas. Exatamente. E é um cheirinho tão bom, tão bom, mas tão bom que eu recomendo. É muito bom. Este perfume foi uma das prendas de aniversário da Leonor. Só que chegou depois e eu então disse que mostrava a Leonor e estamos a fazê-lo. Exatamente. E quem quiser encomendar é só ir ao Facebook. E pronto. Acabou muito. Foi um vídeo pequenino, amiguinhos. É, amiguinhos. Porque é prendas do dia da criança que ela não queria. E a Leonor agora não quer brinquedos, só quer coisas da moda, que estejam na moda, roupas, amiguinhos. Exatamente. 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 E é assim. É o que ela quer. Acho muito bem porque brinquedos ela já tem de crescer, tem para dar para viver. É, amiguinhos. Amiguinhos, e o vídeo vai ficar por aqui, não é? Sim. Deixem muitos, muitos likes. Neste vídeo. Se vocês gostaram. Para voltarmos com mais vídeos assim deste género. E esperamos imenso que tenham gostado e que se tenham divertido muito. Beijinhos. Tchau. Vemo-nos no próximo.